E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lory com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lory, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ó, primeiramente, deixa eu mostrar aqui o que a Americanet Calvex fez hoje. Ele estava falando tão rápido que eu tive que diminuir para 1.5, porque ele estava em choque. Aí eu não estava entendendo nada, porque eu coloquei para gravar e ainda estava nas mensagens lá de cima. Eu falei, pô, vou gravar para me postar no Instagram que é o Americanet Calvex forrando. Para quem não sabe, esse beat em designer é quem faz esses videozinhos que eu acabei de mostrar para vocês. Esse videozinho aqui, ó, pega a visão, do sorteio, ó. Tá vendo? Sorteio diário, pá. Ele que faz toda essa... essa animação. Ó, esse aí é o sorteio diário de hoje. Todo dia é um sorteio diário para quem deposita no csgo.net. Ele faz aí essas imagens. Aí ele mandou no Instagram, no WhatsApp para mim, essa forra dele. Aí até então eu estava achando que ele tinha ganhado uma flip tiger tooth. Aí o cagão ganhou outra. Ele ganhou duas. Ele depositou 13 dólares. E ganhou duas flip tiger tooth. Inclusive ele trocou, ele mandou aqui para mim. Deixa eu mostrar aqui. Olha só o kit que ele pegou. Ele trocou uma das tiger tooth pela Luvi Sling Shot e a outra da tiger tooth pegou a baioneta Black Laminate. 13 dólares virou esse kit. Ficou da hora, ficou da hora. Eu acabei de postar mais um que o Vitor do Traff pegou. Depositei aqui, né? Peguei essas daqui, duas deserts e falei, ah não. Vou vender e foda-se. Vitor do Tráfego este que ganhou ontem o sorteio diário de uma faca rubi que a gente fez para quem depositou no csgo.net. Já está até na conta dele. Bum! Deu caraca, não. Bum! 3k dol, mané. Meu Deus do céu. Cupom calvo, porra. Cupom calvo. Não tem como, olha só. Aqui, ó. Vai uma, duas, três, quatro. Bum! E aí, Saulo, por que você começou a gravar para postar esse vídeo no YouTube só por causa desses dois profite também? Só que agora chegou na live aqui alguns meliantes falando, Saulo, olha o Discord. O inscrito ganhou uma Fire Serpent na caixa grátis. Eu duvido. Eu duvido. Eu coloquei para gravar porque se for verdade, está registrado, né? Caralho, é verdade mesmo. Ele já tinha ganhado uma Carambit Blue Steel de quase mil dólares. Aí, ele abriu a caixa global grátis e ganhou uma Fire Serpent de 800 dólares. É isso? Nossa, print toda fodida, mas está dando para ver, ó. Provébile 99998. Perfil dele, Saulo. Não, mas cadê a Fire Serpent? Para a gente ver se aqui é verdade. Quero ver a Fire. Nossa, é mesmo. Ele ganhou a Carambit Blue Steel com um Provébile Fair 9997 na Luxury Knife Mini. Primeiro absurdo aqui já. Essa caixa custa 1,52. Ele já estava satisfeito. Vou abrir 3 caixas grátis, né? Que é a caixa global. Caixa gratuita para quem deposita 450 dólares. Depositou bastante, é claro. Mas mesmo assim, 1, 2, 3. 3 caixas gratuitas. Toma. 9999850. Ele ganhou a AK47 Fire Serpent. Tipo, ele já cagou pra caralho aqui. Mas ele pegou um 99999850. Mano, se fosse 8,9... 8,9,1... Era uma Carambit Gamma Doppler. Mano, simplesmente absurdo. Ele ganhou uma AK47 Fire Serpent na caixa grátis e trocou para uma Luva Amfibios que vai combinar super com a Carambit que ele tinha acabado de ganhar. E ainda tinha saldo. Ele continuou. Ganhou uma Shadow de mais 100 dólares na Saulo Mini. E pegou mais uma Akalit Museu na caixa Covert que estava no final do saldo já. Ele só abriu mesmo para qualquer coisa que viesse. Estava bom. E sabe o que ele fez aqui? O que eu acho que ele tentou fazer? Se ele estiver aí na live, ele pode me confirmar ou me desmentir. A partir do momento que ele ganhou a Carambit Blue Steel, ele falou... Ah, vou para a caixa grátis para esquipar uns Red. Ah, ele está aí na live. Sim, eu fui esquipar Red para ir na Invisible. Ai, agora eu não sei se eu gostei dessa luva que ele ia ir para a Invisible. Ia ser alpicangue de 10 mil dólares. Não, mas tá bom. Não dá para reclamar. Não dá para reclamar. O cara forrou de qualquer jeito. Coisa linda. O Spank, 8 dólares, virou 801. Mano, tudo isso foi no dia de hoje. Que absurdo. Aí o bigode aqui que a gente mostrou lá no Instagram, né? 23 dólares virou a Vice de 1.300 e 5 tentativas depois. 25 dólares virou uma Butterfly de 1.600. Mais de 3 mil dólares de lucro. Não sei nem o que falar, velho. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Parabéns, velho. Saulo, em comemoração ao Profit dos Inscritos. Faz uma batalha. Tá. Uma batalha humilde, né? Uma batalha de 12 dólares. Não, uma batalhazinha humilde. Opa! Aqui eu já ganhei. E já pode pagar. Valeu! Falou! Então, comemora, Saulão. Eu já ganhei, já, pô. Nenhum outro bot vai pegar a USP que eu conforme. Então, 12 doll virou 40 e lá vai Pedrado. Mano, vou fazer alguma loucurinha em homenagem aos inscritos aí sim. Isso aqui pode dar merda. Vou fazer uma loucurinha. Oxi! Cara, 40 doll virou 150. Fala do contract. Mano, vou fazer uma batalha então agora pra valer. Vai ser uma só. Em homenagem ao Profit do inscrito na caixa de graça. 2 mil dólares. Fé! Começou todo mundo igual. Paga. Tamo bem. Tamo bem. Tamo bem. Me fude. Paulinho, vamos numa batalha de 70 doll. Bora, Leozinho. Vou criar na conta do inscrito que eu vou sortear ali. Agora eu vou fazer mais uma revanche dessa daqui, velho. Em homenagem ao Profit dos inscritos. Paga. Nós, caralho. Ah. Ah. Aqui eu parei. Aqui eu vou tentar recuperar na Invisible porque eu ainda tenho que fazer um conteúdo hoje de cada morte. Uma caixa lá, caríssima. Tentar recuperar aqui. Se não é F Totality, mano. E aqui nós tá ripando mais ainda. Aqui acabou. Porra! Acabou. 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 CSGol.net cupom CALVO. 30% de bônus no seu depósito. Tamo. Parabéns ao inscrito que ganhou a Fire Serpent na caixa gratuita. Parabéns ao Americanet Calvex que ganhou duas Tiger Tooth na Saulo Minim com 13 dólares depositados. E parabéns ao Bigode Vulgo, Vitor do Tráfego, que ganhou mais de 3 mil dólares, uma Luva Vice e uma Butterfly em um intervalo de seis aprimoramentos. Parabéns aos inscritos. CSGol.net cupom CALVO. 30% de bônus no seu depósito. Tchau, tchau.